E aí galera, beleza? Aqui quem fala, eu o Clone, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo pessoal. O vídeo de hoje é o seguinte, eu não sei se por acaso vocês me acompanham nas outras redes sociais, mas tá rolando um bafafá, vamos dizer assim, nas outras redes sociais. Aqui no canal a galera entendeu porque acompanhou o vídeo e tipo assim, deu pra ter uma noção. Se por acaso vocês não sabem, há uns 5 dias, quase uma semana atrás, aqui próximo de casa tem uma rua. E essa rua ela tem uma encruzilhada que muitas pessoas fazem trabalhos, despachos pra entidades, enfim. Eu fui nessa rua, eu fui nesse lugar que o pessoal faz esses despachos e a gente encontrou um caixão. Como sempre, eu sempre respeito todas as religiões, apesar de eu não conhecer tanto sobre todas as religiões, mas eu sempre mantenho um respeito, né, que precisa ter, principalmente eu que faço esse tipo de conteúdo, respeitar e entender um pouco da religião do outro, né, do próximo. Acabou que esse vídeo viralizou muito na outra rede social lá vizinha, o pessoal tava me enxigando porque eu toquei nos trabalhos, nas coisas que as pessoas fizeram, só que o pessoal não entendeu que, tipo assim, quando a gente passou a gente só viu um caixão. E eu tentei explicar lá na outra rede social vizinha, só que o pessoal não entendeu que esse caixão, apesar que era pequeno, poderia sim ter uma criança, poderia sim ter um bebê lá dentro desse caixão. Por que ter uma criança? Ah, clone, o pessoal faz trabalho com criança? Não é nem questão de fazer trabalho ou esse tipo de coisa. É questão que o pessoal acaba roubando túmulos de crianças, não só de crianças, mas o pessoal gosta de roubar túmulos, porque é algo valioso. Então, foi isso que eu tava tentando explicar pro pessoal, que se fosse um bebê roubado, eu como pai, eu gostaria de saber se realmente aquele caixão era do meu filho ou não. Então, foi só isso. Então, o que eu resolvi fazer, pessoal? Eu resolvi voltar lá na rua da encruzilhada, no caixão lá, abandonado, porque justamente eu quero entender melhor o que aconteceu lá, eu quero entender se tem alguma outra coisa, se passou desapercebido. Por isso também que eu tô levando a Carol, que tava lá, tô levando também o Paulinho e a Mari. Se morre um, morre todo mundo, né, Paulo? Por quê? Tá levando todo mundo, entendeu? Você tá dando doente, filho? Minha voz, eu estou ótima, mas a minha voz não pode dizer o mesmo. Eu tava falando pro pessoal do bafafá que deu na rede social vizinha, não sei se por acaso vocês viram, mas pegou um milhão e meio de visualização. Podia bater isso no YouTube, né? Mas o pessoal tava me xingando, porque tipo, não entendeu a... A ideia do vídeo, né? O contexto do vídeo aqui, porque fala, ah, você tá pegando em... Primeiro, o pessoal me xinga tanto que acaba falando macumba, só que não é macumba, macumba é instrumento, é trabalho. Então, ah, você tá pegando na macumba, não sei o quê, sendo que tipo, é falta de peito, não sei o quê. Dê analogia, exemplo, Paulinho, você tem um filho. E no Brasil, a galera rouba túmulo. Tem, tem muito. Crianças, né, por causa de magia negra, essas coisas, eu já fiquei sabendo. Não é nem isso, é porque tipo, também, é um dos motivos, mas imagina que você é um cara rico, e você colocou muitas joias ou coisas preciosas dentro do túmulo. Então o que o ladrão vai fazer? Vai roubar o túmulo do seu filho. Então eu dei analogia, se fosse seu filho, você gostaria de saber onde ele estaria? Ah, com certeza. Então por isso que eu fui lá... Vai que, por algum acaso, meu filho sumiu, e um youtuber foi investigar o negócio e achou, entendeu? Tipo, é muito mais fácil de continuar minha investigação a partir dali do que simplesmente não ter notícia nenhuma. Então por isso que eu fui lá e abri o caixão. Quem viu o vídeo sabe, o problema é que o povo pega a notícia cortada e fala... Não vê tudo, né, não vai atrás pra saber o que aconteceu. E aí como faz o quê? Uns cinco dias? Quase uma semana, né, que a gente não vai lá? Mais? Nossa, bem mais. Uns dez já. Então eu não sei como é que tá o estado também da galinha. Se é que vai tá lá? Se é que vai tá lá, pois é, se tem algum... Eu acho que alguém mexeu, eu acho que alguém mexeu e pegou, sei lá. Eu até falei de... Eu tô com um bombom aqui na perna pra comer. Eu até falei de repente os cachorros comerem, mas a galera tava falando que quando é trabalho essas coisas, os próprios animais eles não mexem, né? Será? Então, é, o pessoal falou, pelo menos. Que tinha muito cachorro, muito cachorro. Tinha. Vamos lá. Então a gente vai lá, a gente vai lá só pra ver como é que tá as coisas, se passou alguma coisa desapercebida também por mim. E vai voltar de dia porque a gente não viu realmente o que... O que tinha lá a mais, né? Alguma coisa a mais, né? O que que é isso? Um uniforme. Enfim, pessoal, chegando lá na encruzilhada, eu volto a gravar aqui pra vocês. Cara, aqui foi onde a gente fez o ritual da encruzilhada. Pra direita já é aqui, ó. Já é o lugar dos trabalhos, eu acredito. Se eu tiver certo... Mais pra frente. Mais pra frente. Ó, tem uma fita... Eu acho que é depois do poste. Uma fita azul aqui. Uma fita azul. E tá bem amarrada. Aham. Eu não quero buraco ali, né? É aqui. É, é. Tiraram? Não, tem nada aqui. Não tem nada? Não. Pode muito, muito, nada. Mas tem bastante lixo. Tem muito lixo e uma garrafa... Tiraram o caixão? Tiraram? Não, não dá ali, pelo menos. Pode estar mais pra frente, mas não dá ali. Será que a gente para o carro aqui? Para. Só fecha o carro. Ó, pessoal. Era aqui. Ó, fizeram mais coisa. Eu acho que não. Tá cheio de lixo. Pode ser lixo também. Mas não tá aqui. Tava ali, ó. Aquele buraco ali, ó. Nossa, trouxeu bastante massa. Tá limpo. É, às vezes chupa, né? Tem mais coisa lá no meio. Porque caiu aquele... Aqui no outro tava verde. Tava verde. Caiu ali, ó. Vamos tentar achar o carro. Caiu aqui, ó. Licença. Opa. Essas árvores aqui não tinham, né? Não. Não, mas eu acho... É pegar o chibona, lembra? Mas eu acho que, mano, zoaram, pegaram o caixão de volta, não sei. Será que não fecharam, tipo, o lugar? Tá lá. Mudaram de lugar? Tá lá, sim, tá lá. Lá no final, presta. Nossa, eu vi. Tá lá, ó. Ali. Tira essa... Alguém tira essa árvore aqui. Eu vou tentar passar aqui. Quanto paulinho... Licença. Caramba, mudou de lugar, mãe. Aqui, ó. Passe aqui no meio, mãe. Aqui, ó. Cheio aqui. Licença. Aqui, gente. Ah, é. Tenta não pisar nisso aqui. Aqui, ó. Tenta não pisar nisso aqui no caixão. Tô tentando achar a galinha, né? Que tava aqui. Mas... Onde que tá a tampa do caixão? É, então. A tampa que você comecei. Galera, agora dá pra pegar porque é um simples caixão, eu acredito. Tipo... Mas... Nossa, ó, meu nariz tava trancado até... Liberou. Funcionou agora. Obrigada, Deus. Cara, mano, que esquisito, véi. Pessoal, faz o trabalho. Faz o trabalho e, tipo... Nossa. Mano, essa galinha tá por aqui. Tô sentindo o cheiro de carniça. Não é por causa do que ficou aqui? Tá molhado? Não sei. Galera, eu não entendi. Tipo, o pessoal faz trabalho. Daí, ó. Não sei se foi outra pessoa que pode ter vindo aqui e ter zoado, tá ligado. Tem sido dos cachorros também. Porque, tipo, a bomba não é pesada, né? É, é verdade. Pode ter sido dos cachorros, né? Mas será que o cachorro iria... Tipo, eu acho que ele comeria a galinha. Eu acho que arrasta. Porque se tivesse, tipo, preso... Ah, é verdade. Beleza, beleza. Mas é tipo assim. Como que, mano? É, uns 5 metros, mais ou menos. Mas dá pra puxar. O cachorro, se ele tivesse, tipo... Porque o pezinho tava pra fora. Se ele morde, vem puxando. E é mais fácil ele puxar pra dentro da mata. Que ele vai ficar mais seguro pra comer do que pra fora. Mas eu acho que não corta esse cachorro pra comer isso ainda. Eu também acho que não, né? Não, não sei. Tem um cesto ali, você viu ali, ó? Eu vi. Porque ele é embaçado de chegar, né? Chegar pra não perder. É embaçado, mas a gente consegue. Não dá pra ir por si. Licença. Licença. É só um simples cesto. Tem alguma coisa aqui, mano. Bem esquisita. Tem um número aqui também de telefone. Nossa, velho. Tem um número aqui. Nossa, velho. Eu vou mexer porque não tem nada explícito. É, tipo assim... Tá vendo um carro, ó. Pior que a gente faz tempo, velho. Você viu? Eles nem viram a gente. Viu. Acho que viu. Acho que viu. O que que é isso, velho? O que é isso? Parece um coelho correndo. Ah, é uma mulher. É uma estátua de uma mulher assim, ó. Ui. Não mexe, pô. Não, aqui dá pra mexer porque não é nada... Tipo, faz tempo. Já faz tempo. Já tá aqui, tipo... Mais osso. Pessoal, esse específico que eu tô mexendo porque tá no meio do rio, tipo assim... Já foi há anos, então, tipo assim... Não é desrespeito nem nada. É tipo se eu tocasse nessa garrafa. O que que pode significar? Eu não sei o significado. Aqui tem um cesto. A lei tinha um número também. Eu vou evitar de mexer mais nisso daqui. Mas tá tranquilo, tá de boa. Consigo passar de boa aqui. Sério? Sim. Só o caixão, né? Tem osso aí? Da galinha não é. Mais osso? Obrigada. Licença. Licença. Com licença. Obrigada. Tem um saco preto ali no meio. Ui. Ui. Você que curte aranha aí, ó, Paulinho. Aquele saco preto não é aquele que você virou? É, ele é tipo uma lona. Eu não sei se fazer um acampamento aqui, alguma coisa. Porque, ó, ela tá com corda, tá vendo? Ela tá amarrada. O que é isso aqui? Uma garrafa, sei lá. Vamos voltar. Esquisito, hein, velho? É complicado ficar aqui também. Primeiro, porque a gente não sabe o que a gente tá pisando, se, tipo, realmente é alguma coisa do bem. Eu acredito que seja do bem. Não é alguma coisa do tipo de sensualidade, tá ligado? Tem, né, pomba-gira de alguma coisa. Aham. Pô, ó, aqui tá o caixão. Só que, tipo... Tá, não fica tão amostra não, tá? Tem carro vindo. Então a gente não vai ficar toda hora dando vacilo aqui. Só tô tentando seguir a trilha aqui. Mano, essa trilha aqui é bizarra, hein, velho? Nossa, velho. Olha aqui, mano. Dá pra vir aqui com alguém, tipo, sei lá, chamar um segurança, tá ligado? Porque, ó, aqui, ó... Ela vai longe. Tem pra lá. Lembra daquela vez que a gente tava lá em cima e a gente ouviu o barulho de tambor? Sim. Então, eu acho que pode ser de alguém que foi. Porque, tipo, é nesse sentido. Então pode ser de alguém que esteja entrado e feito o barulho aqui. Se esse vídeo aqui bater uma meta legal de likes, lá, 30 mil likes, vai. Eu volto aqui com o Fernando, que vocês por acaso não sabem. É um policial amigo meu que ele sempre me acompanha nas gravações. E a gente vem aqui e explora, porque é muito perigoso, de verdade. Tipo, eu não sei onde é que a gente tá. Tipo, da região, né, Paulinha? Então, tipo assim, pode ser perigoso pra gente, né? Trilha? É. Tá vendo que tem uma fita azul amarrada ali? Tipo, não é nem o que o vento levou e o rosto não tá amarrada mesmo. Eu vi alguém passando bem ali na frente, que é onde que é essa trilha. Eu acho mesmo. Ó, mostra aqui, ó. Tá muito bem amarrado aquele negócio ali. É, eu vi aqui, ó. Aqui que a gente já falou que ele viu um saco. Não foi sem querer, tá amarrado mesmo, tá vendo? Não, eu não vou encostar. Mas tá realmente amarrado. E aqui, olha aqui. Me diz se isso aqui não é uma trilha. Parece uma trilha, né? Sabe a gente, olha aí, sim. Aí, a escala pro lado direito aqui, uma árvore tá com uma fita ali. Olha, é, reto aqui, tá vendo que tem uma saia? Tem uma fita verde ali. Tem uma borboleta aqui, ó, que bonita. Não, mas tem uma fita verde ali, uma saia ali, ó. Vamos deixar pra ir outra hora. É perigoso, né? É. A gente realmente não entende. É literalmente ignorância porque a gente não entende. Mas, tipo, a tampa do bagulho não tinha uns lenginho desenhado? Sim. Então, sumiu isso. Galera, voltamos pro carro aqui. Não achamos mais nada, além do caixãozinho e escrito Abraão e o número da pessoa, tá vendo? É, aquele negócio da primeira vez, né? Não sei se é número, né? É, acho que é um telefone, parece. É um telefone? É. Talvez, né? Podia tentar ligar, né? Eu tirei uma foto da primeira vez, deixa eu ver se encontro. Ó, Carol, na primeira vez que a gente viu aqui, a gente... Já tinha visto isso, então... Ah, deve ser trabalho, sei lá. O cara pegou pra fazer trabalho, eu não sei. Às vezes é lixo, porque tem um monte de lixo ali. É, também. Voa, é boia, fica no rio e a gente fica... É lixo. Não foi possível completar a sua ligação. Por favor, verifique o número e ligue novamente. Colocou 9, 9, 9. Coloquei, 9, 9. Não foi possível completar a sua ligação. Não sei, acho que o número não existe. Galera, é isso, a gente tentou ligar agora pra esse número, coloca no DDD41, né? Que é o DDD de onde eu moro aqui. Não deu nem sinal, nem chamou. Enfim, vou ficando por aqui. Clica no botão de gostei, se inscreve no canal. Tamo junto. Beijão no clone. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau.